tá mudado, tá bem aventura pois é galera interiorzinho aqui eu vim com a família aí no ano passado no verão, vou colocar esse vídeo aí a seguir pra vocês, beleza? peço pra vocês logo aí que se inscrevam no canal pra dar uma força e logo estarei com mais vídeo aí, negócio que o celular tá com um problema de memória e o real tá difícil, tá lindo? aí, o daí, nosso amigo valeu e até a próxima e a aventura continua galera, até é doido menino bora, monta, monta pra nós ir embora a melhorinha já tá montando aí e vamos seguir em frente vem papai, vem vem papai ô meu Deus do céu, tá chegando tá chegando, tá chegando a princesa do papai vem, 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 vem princesa, vem vem princesa, vem vem princesa, vem uma rechelosa do papai essa menina, papai cuidado, né papai dá o joinha aí, assim, ó dá o joinha assim, ó dá o joinha dela, ó joia bonita, meu Deus chegamos aqui na casa aqui, tá aqui minha irmã a esposa vai indo pra ali e o negócio é assim, rapaz até é doido tem uns capãozinhos pra nós comer mais tarde aqui já tá no jeito daqui a pouco tem favinha cozinhada eu já tô tomando aquele café e no fogo a lenha mas rapaz até é doido é bom demais olha aí, galera olha aí garotão tá indo pra colar amarrar neném subindo lá no meio das bananeiras né e daqui a pouco tem banho no rio rapaz de tarde é isso aí o negócio agora é diferente é doido, menino é doido dá uma volta aí por aí pra ver o que eu observo hoje o lugarzinho desse aqui é bom demais maravilha deixa eu pegar meu café né rapaz pegar meu café terminar de tomar meu café e é isso aí a aventura aqui é desse jeito chulipa tá ali dormindo chulipinha e a bananeira tá ali com muita banana e vamos mostrar aqui mais banana o negócio aqui é assim que o Zé da Onça se encontra por aqui vocês se lembram do Zé da Onça a bolsa do Zé da Onça aí você é doido olha aí o negócio tá bom demais tá afim pra pegar um peixe pra pra encher o bucho galera e é isso aí valeu galera até mais tarde as carinhazinha tá rendendo no quilambi olha tem só tomar a banha mesmo e jogar umas duas bolinhas de quilambi e tá garantido o frito aí tá bom demais não é doido menino não é doido e o povo tão banhando aí aproveitando aí o cunhado aí tá arrochado aí no peixe agora nós vamos pegar umas prinhas ali no anzol mostrar aqui a meninada rapaziada rapaz tu é doido menino olha aí uma pescadinha aí olha uma pescadinha aí Zé da Onça pegou uma tabaquinha um surubizinho e eu peguei duas tabaquinhas que tá aqui dentro e duas piranhas pescadinha aqui tava só pra distrair essa daqui que eu quase não puxava essa daqui olha aí foi aquela primeira que eu peguei olha aí galera era antigo frito tem umas piranhas aqui ainda show de bola quem veio só pra tomar banho e se divertir com a meninada não é garantir o frito ainda eee negada bom demais hein